Nós vamos precisar da massa de pastel, comprei essa de rolo aqui, ó, tem que ser dessa, aquela redondinha não tá certo. Queijo, queijo mussarela, cortei compridinho assim, ó, comprei em pedaço, cortei assim. E óleo pra fritar. Aí funciona da seguinte forma, ó, você pega o queijo, tem que deixar sobrar um espaço pra cá e um espaço pra cá, certo? Aí eu faço dois assim, ó. E aí a gente corta, aqui ó, sempre sobrando um espaço dos dois lados, cortou aqui e no meio. Ficou torto, que é uma beleza, mas tudo bem. Próximo a gente acerta. E aqui, ó, só enrolar. Enrolou, aqui, ó. Essa beiradinha, a gente passa um pouquinho de água pra colar. Ó. Um pouquinho de água, pode ser até com o dedo, mesmo, molha o dedo lá e passa. Pra ele grudar aqui, ó. E aí você vem com o garfo. E acerta aqui, ó. Acerta não, aperta. Do ladinho aqui, ó. Da pontinha. Se a pontinha ficar feinha igual ficou a minha, a gente corta essa pontinha aqui. Mas não é necessário, não. Eu tô fazendo aqui pra casa, né? Então, não tem problema, não. Agora, vamos enrolar esse aqui também. Passa uma agulhinha aqui na pedadinha. Ó, aperta. Se quiser, pode empanar. Passa no ovo, na farinha de rosca. Farinha de rosca com queijo ralado. Mistura farinha de rosca com queijo ralado. Passa. Frita. Mas eu vou fritar só assim mesmo. Simples assim, gente. Aquele dia que você quer fazer um lanchinho rápido, comer uma coisa diferente, gostosinha. Isso aqui é delicioso. Eu amo. Aí você faz esse enroladinho aqui, ó. Esse garrete. A criançada vai amar, com certeza. Agora eu vou cortar ele mais certinho dessa vez. Vamos lá. Pronto. Ficou mais certo. Enrolou. A agulhinha na pedadinha. Aperta. Certo, amores? Olha aqui, ó. Que bonitinho. Vou fazer com todos eles. Depois eu mostro fritando, certo? Gente, ó. Fiz todos. Usei todo o queijo. Eu tô usando 250 gramas de queijo, que eu comprei. Aí deu tudo isso aqui. E sobrou um pouquinho de massa. E aí, eu tenho uma carninha moída lá, temperadinha, que eu preparei aqui, ó. Eu fiz dois aqui com carne moída, deu certo. Vou fazer esse restante de massa com carne moída. É só colocar assim, ó, com jeitinho. Se tiver um cheirinho verde pra cor, também fica bom. Eu vou passar a carne moída mesmo. E aí molha a beiradinha de novo. Aí eu vou deixar separadinho aqui, ó. Na base, eu vou separar. Eu vou fritar separado, né? Pra gente saber qual que é carne moída. Gente, óleo quente. Eu já fritei dois aqui pra minha menina, que ela vai sair pra trabalhar. Vou fritar de dois em dois. Muito cuidado nessa hora, por causa do óleo quente. Ele frita rapidinho. Só que ele começa a dourar, você já pode tirar do óleo. E aqui, assim, o óleo esquentou, eu abaixei o fogo. Porque não pode tá muito quente, não. Aí, se quiser mais douradinho, deixa um pouco mais. Eu vou colocando aqui, ó. Vou colocar pra toalha. Vou fritar todos eles, aí eu mostro o resultado. Olha, gente, que maravilha que ficou os nossos cigarretes. Eu comprei um quilo de massa, né? Como eu falei pra vocês, 250 gramas de queijo. Aí faltou, sobrou um pouquinho de massa. Eu fiz esse de carne aqui, ó. Tá vendo? Ele rende bastante. Gente, uma coisa que eu esqueci, que você pode colocar orégano no queijo, sabe? Você corta ele em compridinho e salpica o orégano por cima. Que dá um saborzinho bem gostoso. E eu acabei esquecendo de pôr. Mas acontece, né? Deixa eu abrir um aqui. Que delícia. Que delícia. Tá vendo? Queijinho derretendo, a massa bem crocante. Uma delícia e facinho de fazer. Tenho certeza que a galera vai adorar aí na sua casa. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem o vídeo até o final. Muito, muito obrigado. Faça, gente, esse lanchinho que é muito gostoso. Super vale a pena. Um beijo. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar um like, que é super importante pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.